Bom, eu vou começar essa filmagem aqui, vou ver se dá pra fazer esse filme passando pelo túnel. Vamos ver, parar um pouco a máquina aqui pra poder segurar ele e pra poder sair com a moto. Vamos ver se eu consigo ir até São Paulo. Vamos ver se eu consigo ir até São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Ele não quer sair da moto. Ele não quer sair da moto. Eu não sei o que que houve com ele, porque ele não quer sair da moto. Chegamos Chico. Bom, aqui é o fim.